Olá, bem-vindos ao canal Cozinha Típica e hoje é dia de frango assado recheado. Vamos aos ingredientes para o tempero do frango, alçafrão em pó, pimenta do rio em pó, páprica doce, sal a gosto, uma cebola, três dentes de alho e alecrim. E antes de começarmos o preparo do frango, já que faz para vocês, se inscreva aqui no canal e deixe aquele like que ajuda bastante a gente. E agora podemos pegar o frango, vamos limpar ele, tirar todos esses miúdos aqui de dentro. E podemos utilizar por uma sopra, futuramente, ou um caldinho de frango. E vamos tirar esse excesso de gordura que ele tem aqui na lateral. E, né, então esse aqui eu também tiro, tá? Esse excesso de gordura eu não aproveito. Aqui também essa gordura eu retiro. O que mais tu tira? Tu viro ele aqui e retiro aqui essa parte da traseira dele aqui, ó. Faço uma meia lua aqui e corto. Tá? Se quiser deixar também não tem problema, mas eu prefiro tirar. Eu limpo ele bem. Aqui as pontinhas. Aqui eu retiro. E essa outra aqui também eu retiro. É isso. Então colocamos aqui dentro desse recipiente, nessa bacia, pra podermos colocar o tempero e deixamos ele curtindo por algumas horas. E para temperar o frango, vamos colocar a cebola picada por cima dele. Vamos espalhar por todo o frango. O alho, eu gosto sempre de moer ele. O alho moído ele dá mais um sabor, realça bem o sabor do alho no cima do frango. Espalhamos também por cima dele. Mexemos bem. Podemos adicionar agora a páprica doce. Pimenta do reino. O açafrão em pó. Vou colocar mais um pouquinho. E o vinagre. Gosto de bastante vinagre, tá? Vinagre. Molha bem o frango. Coloca por toda a superfície dele. Depois nós vamos mexer bem ele. Podemos misturar bem com as mãos mesmo. Mãos bem lavadas, né? Então vamos misturar por todo ele. Pelas costas, por trás, por cima. Pegamos aí o que sobrou por baixo. Que jogamos por cima mais uma vez. Vamos misturar bem. E não esquecendo, não menos importante, o sal a gosto. Nesse caso aqui, para esse peso de frango, eu estou colocando uma colher e meia mais ou menos de sal. Mexemos bem mais um pouquinho. Deixa o tempero pegar por todo o frango. E olha só. Agora, com o frango já temperado nessa bacia, nós vamos transferir aqui para esse pote, que fica melhor de alocar dentro da geladeira. E ele vai ficar descansando aqui, no mínimo por 5 horas, tá? Mas podemos deixar de um dia para o outro também. Vamos fazer. Vamos fazer. Com certeza esse tempero aqui nós vamos jogar por cima dele agora. Bastante tempero, né? Cebola. Vai pegando o sabor. E tampamos. Frango temperado e reservado, irei dar início a farofa para rechear ele antes de colocar assar. E para o recheio do frango, que já deixamos temperado desde ontem, iremos utilizar 500g de farinha de mandioca, que eu já fiz aqui nessa balança. Azeite, manteiga, colorau, pimenta do reino, açafrão, cebola picada e alho picado. Vamos agora para a frigideira fazer a farofa. Vamos iniciar a farofa agora com fogo alto mesmo. Vamos colocando a manteiga para derreter. Espalhamos por toda a frigideira. Vou colocar também o azeite para não queimar a manteiga. Vou começar a dourar o alho. O alho doura primeiro. Como ele tem menos água, ele fica douradinho primeiro do que a cebola. O segredo também é mexer bastante, só para não queimar e para tudo ficar bem crocante. Deixa fritar bem o alho. Com o alho já dourado, eu vou colocar a cebola. Aqui tem uma cebola aproximadamente. E com a cebola bem douradinha, bem fritinha, podemos colocar a farinha aos poucos. Coloco umas três colheres. Aí mexemos bem. Mexe bem. Está vendo que está querendo uma papinha? Mas isso é normal. Daqui a pouco a gente coloca um colorau e já vai ficar tudo legal. Sempre mexe bem. Colocamos mais um pouco de farinha. E mexe. Com a quantidade de farinha já ok, bem misturadinha, podemos adicionar o colorau. O açafrão. Mexe bem. Olha só que a farofa já está pegando aquela coloração bem amarelinha, com a coloração desejada. Vamos salgar também a farofa. Colocamos um pouquinho de sal. Sempre sal a gosto, né? E está pronta a nossa farofa. Mexe mais um pouco para o sal pegar em toda ela. E agora vamos colocar o recheio dentro do frango. Aos poucos vamos com uma colher. Vamos colocando o recheio dentro dele. Vou pedir o auxílio agora para minha esposa segurá-lo. Aperta bem para ele preencher todo o frango por dentro. Com o recheio todo dentro do frango, com uma agulha e linha, podemos costurá-lo para não escapar nenhum recheio durante o cozimento dele. Costura bem, aperta bem a linha. Para ele ficar bem apertadinho. Para assar ele, eu vou usar essa travessa de vidro aqui. Eu vou colocar um pouquinho de azeite no fundo. Vou espalhar com papel mesmo, papel toalha. Espalho por todo o fundo dela. Um pouquinho pelas laterais também. Podemos colocar o frango. E eu estou colocando aqui umas batatas também, tá? Batata no ladinho da forma aqui da travessa. Vou colocar umas batatas para dar aquele tchan no prato. Vem por baixo aqui. E agora, com a manteiga derretida, eu vou dando uma pincelada por cima do frango. Eu não estarei utilizando papel alumínio nesse aqui, porque eu gosto dele bem encoradinho, sabe? Então a manteiga ajuda a ficar na cor que a gente deseja. Eu vou colocar e espalhar manteiga por todo o frango. Vou passar por cima da coxa, das batatas também. Vou colocar um pouquinho de manteiga em cima delas. E completar com orégano. Eu gosto bastante de orégano. Então vamos colocando aqui por cima da batata um pouquinho de orégano. Então olha só como é que ficou o nosso frango. Bem temperado. Eu passei uma pinceladinha de manteiga por cima dele. Coloquei umas batatas ao redor com orégano, para dar aquele tchan. Você pode também colocar um papel alumínio por cima, né? Mas eu vou deixar assim mesmo, porque eu quero ele mais coradinho, tá? Agora ele vai para o forno, a 250 graus, por mais ou menos 2 horas. E a cada meia hora dá uma oradinha nele, para ver como é que está o fundamento do cozimento do frango. Então está pronto o nosso frango recheado com batatas. Olha só, ele está bem coradinho. Ele ficou 2 horas no forno, a 200 graus, tá? Aproximadamente. Eu acompanhei aí a cada meia hora. Porque dependendo do forno de vocês, pode ser mais forte ou mais fraquinho, né? Então agora eu vou tirar uma lasquinha dessa aqui, ó. Esse lado aqui que eu gosto bastante. Olha só. E esse caldinho que fica no fundo assim, ó. Eu vou pegar um pouquinho dele e jogar em cima do pedaço meu. Olha só esse suquinho aqui. O caldinho do frango, né? Agora eu vou pegar um pouquinho da farofa. A farofa, como é que eu faço? Deixa eu ver, deixa eu ver que ficou tanto. Um pouquinho de salada, que não pode faltar. E agora chegou aquele momento especial de comer, né? O furango a princípio está bem suculento. Vamos provar aqui. Muito bom mesmo. Agora um pedacinho da batata. Ficou do jeito que eu queria. O frango ficou bem suculento. As batatas, do jeito, do ponto certo de sal, bem suculenta também. A farofa que nós colocamos dentro do frango ficou molhadinho. Do tipo que a gente queria. E para acompanhar fizemos aquela saladinha tropical. Que já tem inclusive vídeo aqui dentro do canal. Então, mais uma vez eu agradeço vocês. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Ah, lembrando que temos vários vídeos aqui no canal agora de pratos saudades. Sendo estrogonofe de carne e o saborito. Vale a pena ver. Dá uma olhadinha nos cards aqui ao lado. E esse é o frango assado. Que você pode fazer no domingo ou uma data especial. Prático para fazer. E vale a pena que fica bem saboroso. Mais uma vez obrigado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações. E dá aquele like que ajuda bastante a gente. E isso aí eu não vou colocar no vídeo. Então, esse é o frango assado de domingo. Então, esse é um frango assado especial. Esse é o frango assado para domingo. Ou uma data especial que você queira fazer em casa.